Na ordem dos bispos, dos treze bispos de Belém, o décimo terceiro foi Dom Francisco Rego Maia. Um bispo que ficou aqui quatro anos, mas renunciou e foi residir em Roma e lá veio a falecer mais tarde. Dom Francisco Rego Maia era pernambucano, foi aliás em Pernambuco, em Olinda, Recife, que foi secretário do grande Dom Vital, que era o bispo de Recife, Olinda, e que veio a falecer pouco tempo depois, porque também ficou preso, foi exilado, foi para a França e lá faleceu. O bispo, o heróico Dom Vital, teve os mesmos problemas e seu episcopado foi marcado pela questão religiosa do relacionamento igreja e maçonaria. Era um bispo, aliás, Dom Vital, muito novo e, afinal, não pôde governar, porque foi afastado de certo modo. Vem a falecer ainda jovem, pensa-se até em beatificação de Dom Vital, homem eminente, sem dúvida. Pois Dom Romualdo, Dom Francisco Rego Maia, foi secretário de Dom Vital e, nomeado bispo, veio para Belém. Em Belém, apenas quatro anos aqui esteve e não sei se por cansaço, porque não se sentia ainda em condições de governar essa diocese toda e a outra que estava começando já em Manaus, mas toda Belém, certo que, quatro anos depois de tomar do posse, ele achou de renunciar e pedir ao Papa para nomear um outro. Deixou a diocese de Belém e, em vez de ficar no Brasil, ele foi para Roma, onde ele tinha estudado. Ali, teologia, etc. Foi para Roma, ali permaneceu alguns anos e veio a falecer ali em Roma. É também um bispo de muito valor, não há dúvida, porque ele se dedicou, mas ou por causa da saúde, e vocês sabem muito bem que um dos motivos de renúncia é a idade ou, então, a saúde abalada. E ele estava com a saúde bem abalada e achou melhor de deixar. Pediu ao Santo Padre, então, e o Papa lhe confiou, então, esta concessão do pedido que lhe fez. Foi para Roma. Eis aí os dez bispos, os treze bispos da nossa diocese, hoje, arquidiocese de Belém. Nós temos muito a pensar em quanto eles fizeram, fazendo paróquias aqui, dedicando-se a obras diversas de caridade, sobretudo, e fazendo tanto pelas vocações, dedicando-se ao seminário e tendo sacerdotes bastante. Até chegou a Bioscese de Belém a ter, nesta ocasião, 85 padres. É realmente qualquer coisa de prodigioso ter tantos padres. Claro que a formação, naquele tempo, demorava menos tempo do que agora. Mas, tudo isto diz do empenho, do esforço, do zelo desses bispos que nos precederam aqui em Belém do Pará, os treze bispos da diocese de Belém do Pará. Música Música Música